Bom dia, ou boa tarde ou boa noite, se você está vendo esse vídeo, seja bem-vindo ao nosso canal Mega Probabilidade Agradeço que você já está inscrito no nosso canal, né? Forte abraço a todos E você que não é inscrito no nosso canal, né? Se gostar do nosso vídeo, aí se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber as notificações do vídeo Seja bem-vindo ao nosso canal E a Mega Sena é como vai para o concurso 1292 para 40 milhões, vai recorrer sábado, dia 22 Falou um pouquinho aqui do nosso Aprender, que eu gostei do vídeo, ensinando como é que faz a Aprender Fechamento com 12 números, né? Vou deixar o link dela aqui abaixo, né? Do vídeo, né? Descrição do vídeo Você está acessando lá, dando uma pausa lá e fazer no seu caderno aí, né? Depois você vai passar para o volante do jogo, né? E lá vai estar lhe explicando tudo como é que se faz lá, né, pessoal? Só você dar uma pausinha lá, né? Você vai ver lá como é que faz lá, né? E é isso aí, né, pessoal? Seja bem-vindo ao nosso canal E vamos lá para o quadro da Mega Probabilidade, vamos lá Ó, isso aqui é o quadro da Mega Probabilidade do concurso 1291 O resultado foi 12, 26, 31, 36, 37 e 49 A dezena 36 repetiu aí, né? O pessoal do concurso anterior voltou, né? Então eu deixei a dezena 26 e a 37 aí, né? Nossa análise aqui, tocha 5 dezenas, né, pessoal? Tocha a dezena 12, 31, 26, 37 e 49 Nosso palpite não tocha 1, né, pessoal? Mas tocha a dezena bem próxima aí, né? Sempre falo, você escolheu a dezena próxima aí no nosso palpite Costuma sair 2, 3, né? Essa vez saiu todas as 6 aqui bem próximas, né, pessoal? Próximo do nosso palpite, 13 saiu a 12 Próximo do nosso palpite, 32, tá? A dezena atrasada, saiu a 31 Bem próximo, só para não sair a 32, né? E aqui entre a 25 e a 27 Saiu a 26, 36 e 37, né, pessoal? Interessante aqui, né, pessoal? Fiz um L aqui, né? Vou colocar daqui umas 3 aqui, né, pessoal? Coloquei a 25 e a 27 aqui, né? E a próxima aqui dá 48, né? Vê a 49, né? Só para não vir a 48, né? Interessante aqui, né? E todas elas próximas aí, né? Muito bom, né, pessoal? Show de bola Eu estava certo há uns 5, 10 anos aí, né? Agora vamos para o concurso de R$ 2.292, vamos lá Mega Centro vai correr para 40 milhões Vai correr sábado, dia 22, né? Vamos lá Tabela da visão Olá, essa aqui é a tabela da visão do concurso de R$ 2.291 O resultado foi 12, 26, 31, 36, 37 e 49, né? Nosso palpite 2 acertamos aqui a 49, né? Estava bem próximo aqui do zero Nosso palpite 5 acertamos na dezena A 12 e a 31, né? Pegada 12 aqui em cima, né? Também estava mostrando aqui Mais embaixo A 31 estava Mostrando aqui a pegada aqui, né? A 31 Acertamos 3 dezenas aí, né? A 26 também estava mostrando aqui próximo, né? A cena também 37 mostrando aqui bem Próxima aqui, né? 26, 37 aqui próximo Sem ficar o que tem a escolha na tabela Se não quiser pegar o nosso palpite, né? O nosso palpite aqui vem 2, 3, né? 4, 5 E aí vem até 6 também, né? Até 0 A dezena é 36 A 36 estava mostrando aqui A 36 estava mostrando aqui, né? Mas voltou do concurso anterior, né? Nós não vamos colocar, né? Todas as dezenas aqui voltam, né? Isso aí voltou aí, né? 36 aqui, 37 aqui, né? 37 mostrando aqui É isso aí, né, pessoal? Agora vamos para a tabela da cena Olá, essa aqui é a tabela da cena Do concurso 2.291 Resultado foi 12, 26, 31, 36, 37 e 49 Passar o bit 3, eu acho aqui a dezena 49, né? Deixa eu pegar ela aqui, né? Estava mostrando só uma vez aqui O 49 Estou acertando só uma dezena aí, né? Aqui tem concurso que ela está 2, 3, 3, tem concurso que falha também Mas ela mostra na tabela, né? É a dezena que eu pego aqui, né? Só que não mostra, né? Vem 2, vem 3, né? A tabela tem umas que mostram isso aí, né? E a dezena 12 também estava mostrando, né? Vem próximo aqui do zero Que eu disse a 21 A 12 aqui Dezena 26 também mostrando aqui, bem próximo 31 também, né? 21 mostrando aqui, 12, 31 31 mostrando aqui, bem próximo do zero 26 bem próximo e 12 aqui, né? 12 também mostrando aqui, né? A amostra aqui, né? E 36, 36 não estava mostrando, né? 37 37 também não estava mostrando Isso aí, né pessoal? Agora vamos para o concurso 1292 Olá, esse aqui é o quadro da Mega A probabilidade do concurso 1292, né? Nosso palpite temos aqui A dezena 7 13 25 32 48 51 Nossa análise aqui Para o coluno do palpite Seja, né pessoal? Temos aqui a dezena 11 Na coluna 1 21 e 50 É o nosso palpite pessoal Na coluna 2 Temos aí a dezena 22 32 32 que é o nosso palpite pessoal 42 e 52 Coluna 3 Temos aí o 3 13 que é o nosso palpite pessoal 33 43 e 53 Coluna 4 Temos aí o 14 24 34 e 54 Coluna 5 Temos aí o 5 15 25 que é o nosso palpite pessoal E 35 Coluna 6 Temos aí o 16 E 46 Coluna 7 Temos aí o 7 Que é o nosso palpite pessoal 17 27 47 E 57 Coluna 8 Coluna 8 Temos aí o 8 38 48 É o nosso palpite pessoal E o 58 Coluna 9 Temos aí o 9 19 E 59 Coluna 10 Temos aí o 10 20 E o 50 Escolha dezenas próximas Do nosso palpite Né pessoal? Sempre sai dezenas próximas Né? E aí sai o C Dezenas bem próximo Só para não sair do nosso palpite Mas sai o bem próximo Né? Que é sair do nosso palpite Né? Tinha pegado a cena Né pessoal? Né? Muito interessante Sai o todo esse C Bem próximo Né? Coluna do C Que sai o 36 26 36 37 Aqui né? Sai o 12 Aqui bem próximo Nos palpites Né? E eu Coloquei Os desenhos que estão Eu repeti Todo o meu palpite Né pessoal? Acho que não Repeti Só o 37 Não 52 32 13 25 48 Também coloquei Né? E agora O quarto da dezena Que está Atrasado Né? Pessoal? Não surgiu nenhum Né? Vamos lá Então sempre que está Atrasado Temos a dezena 13 3 Né? 13 32 51 Dezena Dezena 20 Dezena 16 Também Atrasada Dezena 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 47 46 Também está Ficando Atrasada Né pessoal? 48 19 17 Também está Ficando Atrasada Não está Tão Atrasada Né pessoal? Dezena 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 11 Que está Ficando Atrasada Né? Na 17 A 11 Que está Ficando Atrasada Né pessoal? É isso aí Né pessoal? Se você gostar Do nosso vídeo Se inscreva Deu um like E ative O sininho Pense E penulticações De fim Você vai ver No nosso canal Né? Dezena Está boa Para mim Essa é 51 Né pessoal? Só o 30 É incapaz De ver Alguma dezena Aqui né pessoal? Está trazendo Essa dezena 51 Atrasada Né? Dezena 42 Ou 52 Né? Veia 12 Aqui Costuma Vem 42 52 Né? Coluna 7 Também 27 Aqui né? Está trazendo Alguma dezena Aqui né pessoal? Costuma Trazer Outra Dezena Aí né? Isso aqui É uma Coluna Que sempre Sai 2 3 Dezena Nela Né? Acompanhe Aí né? Sempre Sai 2 3 Dezena Né? Suja 1 Aqui Pode Sai 2 Pode Sai 3 9 Também Sai 49 Pode Estar Sai Alguma dezena Aqui né pessoal? E é Isso aí né pessoal? Agora vamos para a tabela da visão Vamos lá Olá Essa aqui é a tabela da visão Do concurso 1292 Nossa Primeiro palpite Temos aqui a dezena 54 Peguei ela aqui 35 Peguei aqui Também está mostrando aqui 33 Peguei ela aqui né? A 22 Peguei aqui Temos dois indicativos Que está mostrando aqui embaixo né pessoal? Não mostrou nenhum em cima Vou pegando aqui as dezenas pelo meio né pessoal? Vou sair pelo meio Sai pelo As laterais né? E palpite dois né? Peguei a 34 Aqui no meio 34 48 Peguei aqui Estou mostrando aqui também 38 38 Peguei aqui Estou mostrando aqui também A 42 42 Peguei ela aqui Palpite três Peguei a 46 Aqui né? 24 24 Peguei aqui né? 24 32 Peguei aqui né? E a 25 25 Eu peguei ela Peguei ela aqui né? Peguei aqui Peguei aqui Peguei aqui Peguei aqui também E palpite quatro Peguei a 47 Peguei a 47 Aqui né? Peguei a 58 Aqui também Bem próximo Mostrando aqui também Bem próximo aqui no zero né? E a 23 Então eu peguei ela aqui em cima né? Está mostrando aqui também E a 27 27 Peguei ela aqui né? Está mostrando aqui bem próximo do zero Também está mostrando aqui né? E a Palpite cinco né? Peguei a 59 aqui bem próximo do zero A 21 Que eu peguei aqui né? 21 E a 14 E a 14 14 Peguei ela aqui né? Peguei ela aqui né? Peguei ela aqui também E a 50 50 Eu peguei aqui né? E palpite seis Peguei a 16 aqui né? Está bem próximo Indicativo zero E a 13 E a 13 Eu peguei ela aqui né? Também aqui está mostrando a 13 Ou 31 Sabe? 31 pode estar voltando aí Então parece que é a 32 aqui também E a dezena 9 né? Dezena 9 Peguei aqui Mostrando duas vezes aqui o 9 E a 44 44 Fiquei aqui em cima né? 44 aqui Isso aí né? Precisa ficar o que tem de vocês Quando a tabela não quiser pegar o nosso palpite né? Agora vamos para a tabela da cena Olá Essa aqui é a tabela da cena Do concurso 1292 Nosso primeiro palpite Temos aqui a dezena 27 Peguei o 27 aqui né? Próximo indicativo aqui Dezena 19 Dezena 19 Peguei aí E o 19 aqui Foi Aqui em cima Está mostrando 19 Aqui embaixo também está mostrando Dezena 19 aqui né? E 33 33 33 eu peguei aqui né? Tem que ter um Chamativo aqui né? 33 Se for 33 Vai ser o 30 né? Vai ser o 30 Ou 38 aqui 18 E a dezena 11 né? Dezena 11 E a dezena 11 Aqui Mostrando aqui também A dezena 11 E o palpite 2 Peguei a 10 Esse aqui também mostrando né? 11 aqui 10 Dezena 11 aqui né? E a 34 34 Peguei aqui né? 34 Isso aqui também né? E a 54 54 54 aqui Peguei a 54 Próximo aqui do indicativo Também está mostrando Que a 54 vai ser um 45 E a 16 16 eu peguei Peguei a 16 aqui Tá bem? Próximo aqui do indicativo Tá bem né? Um ponto na outra 16 Esse aqui Trouxe o próximo indicativo E o palpite 3 Peguei a 22 22 aqui né? Tá mostrando aqui também E a 47 47 peguei aqui 47 vai ser até uma dezena 40 Volta no desconto Seterios né? E a 13 13 eu peguei aqui né? Aqui também tá mostrando a 13 E a 51 51 peguei aqui Se for a 5 Vai ser até a dezena 15 E fica ao contrário de você escolher a tabela Se não quiser pegar o nosso palpite aí né? Também tem umas dezenas amostras aqui Dezenas 21 né? 17 mostrando aqui Dezenas 9 né? 37 mostrando novamente né? 17 Dezenas 31 também mostrando só Pode estar voltando a 14 aqui né? 59 Olha a dezena das amostras aí né? 28 né? 26 aqui Tá voltando aí né? A dezena 20 né? Muito boa essa dezena 20 pra vir aí né? 32 aqui mostrando 42 Pode ser aqui Isso aí né pessoal? Seja bem-vindo ao nosso canal aí né? Se você gostar do nosso vídeo Se inscreva Deu um like Seja ativo Seja bem-vindo Seja bem-vindo ao nosso canal né? Eu vou ficando por aqui né pessoal Um forte abraço a todos né? Desejo de boa sorte a todos né? Jogar sábado aí dia 22 né? Vem que deu moeda do Faço ferre quadro aqui né? Uma cena Boa sorte a todos aí né? Vou ficando por aqui né? E valeu pessoal! Não esqueça não né pessoal? Aprendi né né? Se quiser organizar os jogos né? Tá na descrição do vídeo aí abaixo né? O link O link aí do vídeo né? Gostei que a planilha é com 12 dezenas né? Você pode tá organizando os seus jogos aí né? Você tá chegando mais próximo aí de um grande prêmio né? É isso aí né pessoal? Não esqueça não que o link tá abaixo do vídeo aí né? E valeu pessoal!